oi pessoal tudo bem sou o alfa laudio de falarmos sobre o trn com quem mandou este fone foi a chance em áudio link na descrição caso vocês queiram dar uma olhadinha ou comprar terreno é uma marca que eu já avaliei vários fones aqui no canal e o que estava me agradando mas sem dúvida nenhuma eram baratinhos como o mt4 pro e também é o st1 pro bem interessante isso mas também tem o fator de que a terren é dificilmente emplacou um fone que trouxe é digamos que um hype um fone que você pense poxa esse fone dá para ficar por um longo tempo aqui é no meu período de audição ou seja para retorno de palco ou seja mesmo para uma audição doméstica enfim englobando o hobby em que você esteja aí é embarcado independente da faixa de preço mas aqui temos o conche que apresenta talvez o projeto mais ambicioso aí da terreno até agora em termos de custo-benefício porque normalmente já falando sobre apresentação você tem é fones da trn com um kit mais simples com uma apresentação mais caixa de cigarro na linha e é de produtos da kz ou mesmo da cvj que você só tem o cabo as ponteirinhas e o fone enfim aqui temos o kit mais ambicioso de todos é o melhor kit de todos os fones até é 300 reais porque você tem além dos fones com ótima construção de metal e já falando tem bocais é para mudança do túnel não são chavinhas mas são outros dois pares de bocais além dos que vem em estoque que são é as consideradas reference e você tem é ponteiras de espuma você tem as ponteiras mais mais ordinárias de silicone você tem ponteiras é mais premium da trn aquelas que se parece mais com as springtips da moon drop e aí você tem uma case que viria tranquilamente em produtos bem mais caros como o vxpro que eu também avaliei aqui no canal e temos um cabo modular ainda sendo dois pinos equados mas tem é os três é pinos de conexão modulares e tem é nas versões 3.5 milímetros single-ended 4.4 e 2.5 milímetros é balanceados e aí você tem o conforto em caixa que é bem é rasinho mas é confortável em si é confortável de metal então é bem tranquilo é um fone que é relativamente pequeno foi com falante dinâmica mas que não traz nenhum incômodo para mim assim nenhum momento que eu usei ele e aí você tem um fone com cabo excelente além do material ser muito bom tem um trançado ótimo e assim e é bem maleável também assim só elogios em relação ao kit desse fone agora para falar do som dele é o seguinte é tecnicamente ele é fantástico já falando sobre as tecnicalidades é um fone que tem um palco excelente com ótimo recorte de separação de instrumentos que é impressionante assim já para um fone aí até esses 300 reais ele se sai muito bem agora tonalidade já falando da diferença dos outros bocais que é o seguinte é o a versão transparente e também a de imersão atmosférica ele tem uma pequena diferença de assim no tune que assim no no caso do mais atmosférico ele traz um pouquinho mais de abertura é e que assim em um momento me trouxe alguma anomalia assim fraqueza nos graves ou uma agressividade ele trouxe médios um pouquinho mais desabrochados o que é bem interessante agora é no transparente eu senti um pouco menos de impacto nos graves graves um pouquinho mais ali de atividade nos agudos mas também é bem sutil e aí você tem o tuning padrão dele que vem é com as os bocais em estoque é um fone que é muito parecido com o singhote é dado 200 só que a diferença que pra mim esse fone em nenhum momento é agressivo nos agudos então você tem graves que são bem colocados tem ótimo subgrave ótimo impacto definição é e a separação é do boom excelente e ótima velocidade temos graves de excelente qualidade aqui e aí você tem os médios com essa percepção um pouco mais claro um pouco mais nítida então temos um um fone que vai um pouco além do que consideramos referência aí é nos tunes chineses hoje em dia pois ele tá aí assim como o edado 200 e o team c2 é entre fones que têm médios mais claros mais nítidos então ele tem uma sensação que é um pouco mais na cara para você então você tem vozes masculinas e femininas um pouco mais claras os tipos de guitarras são um pouquinho mais rasgados mas tem uma ótima textura e ótima definição também e aí você tem agudos de excelente qualidade e com ótima definição textura também prato de bateria muito bem feito assim tem aquela efervescência que eu gosto também e tem uma ótima extensão assim é e tem arejamento ali na região dos dos que o resto para frente e aí quero concluir com você o seguinte o terreno const é fantástico compre se você procura um fone nessa linha é perfeito para você e para mim fecha o trio é de fones é para se comprar em 2023 além do conche recomendo para vocês também o epz que é um pro e também o zigat nu agora se você já tem um c2 ou se você já tem o edado 250 você tá satisfeito não compre o conche porque acaba sendo uma compra que não faz sentido porque você vai pegar um conche que é parecido com o c2 que é parecido com o ew200 e assim você não vai ter um avanço vai ser basicamente um side grade e já adiantando assim em termos de diferença como eu disse o ew200 para mim é um fone mais agressivo nos agudos ele é mais sibilante para mim é mais ardido dizem que tem mudanças aí assim nas unidades em algumas coisas que foram lançadas então é problema de controle de qualidade então esse é problema da singote não tô nem aí eu prefiro conche mil vezes e aí você tem o c2 no caso do c2 é perde na ergonomia e que os médios são um pouco mais coloridos do que o conche então aí tá numa linha que é mais musical mas levemente mais musical do que o conche mas eu acho que assim o conche e o ew200 são fones mais próximos mas se você quer o melhor entre esses três por custo-benefício eu acho que o conche é um vencedor nessa disputa aqui porque por mais que você tenha é como eu disse o trio que é o recomendo agora porque antes tinha c2 s10 pro x e tinham cadenza ano passado e aí você tem esse trio que eu quero um c2 pro o zigat nu e o conche para recomendar aí como o trio é até 200 reais porque você tem um excelente kit um ótimo cabo que é modular ponteiro de sobra uma case muito boa e no geral um fone que é excelente em qualidade sonora e que também te traz um ótimo custo-benefício como eu disse e é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscreva no canal comente compartilhe se vocês têm mais dúvidas em relação ao conche da terreno comente aqui embaixo que eu respondo todos vocês colabore com o canal assim que possível lembrando que tem clubes e membros para você assinar forte abraço gente cuidem-se bem